a galera de dominais aí ó no sítio gostar deixa o like e compartilhe não esqueça de se inscrever bora para o vídeo de pesca também fazer vídeo de pesca Deus quiser poder pescar aí lá para o pesqueiro ou qualquer laguinho que eu ver não laguinho né se for particular não dá mas se for tipo de estrada público eu vou tentar alguma coisa e aqui eu sei que tem tilapia do meu pai eu peguei a carta deu tá no vídeo aí que aqui do sítio tem carpa né carpa preta e dourada a todas as ornamentais ou roubaram ou comeram não sei já tinha branca vermelha tinha dourada agora só tem branca e preta e lá em cima tem a tilapia eu vou pescar lá depois eu vou tentar ir lá embaixo e talvez ali não é um rio mesmo né ou não vi acho bom tem pela cidade vou até a cidade procurando vou fazer um vídeo só de pesca vai ser legal mesmo agora eu posso fazer abdominal e já é óbvio e aí 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 Amém. 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 Amém.